Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim, aqui era a mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho, o que se há de fazer A Amélia não tinha a menor idade A Amélia não tinha a menor idade Vão acabar com a Praça Onze Vai haver mais escola de samba Não vai Chora o tamborim Chora o morrimeiro Portela, Salveiro Primeira, Estação Primeira Guardar e os nossos bandeiros guardar Porque a escola de samba não sai Adeus, minha Praça Onze Adeus Já sabemos que vai desaparecer Levar contigo a nossa recordação Mas ficarás eternamente em nosso coração E algum dia nova praça nós teremos E seu passado cantaremos Tudo acabar com a Praça Onze E seu passado cantaremos E a ver mais escola de samba Eu não falei, não falei, chão Que a escola de samba de salão Ia desbancar o urubu maledro Não, não sei Não, que isso, não é um zomba assim É uma beleza O samba da Taofa e do Mário Lago E aquele negócio de mostrar a bandeira do Fluminense Aquilo não é música, né? Aquilo é golpe baixo Ô, 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 Benedito, Benedito Por favor, me desculpe Me desculpe, mas desde Shakespeare Desde Shakespeare Que no teatro vale tudo Inclusive, dá golpe baixo de Romeo e Julieta Por debaixo da mesa Boa noite, senhores Vim aqui brindar a vitória dos meus camaradas Erivelto, Otelo Obrigado, grande Taúfo Você sempre foi um príncipe É, mas acho bom vocês comemorarem de pressa Porque a praça onze passa E a Amélia fica O mundo Tá cheio de Amélias Você mesmo tem a sua esperando lá fora, hein? Adolfo Vamos acabar com a praça onze Me estrela? Por que não entra? Erivelto vai se zangar Só tem homem aí dentro E se você entrar comigo? Melhor não, Talim Meu marido é muito ciumento Tá bom Agora, sinceramente, Erivelto Você usar a pito pra marcar a ritma é de lascar, hein? Devem ter falado a mesma coisa dos caras do Estácio Quando eles inventaram o surdo e o tamborim Não, não, senhor Não, senhor Ritma é uma coisa Batucada de malandro é outra Ah, vocês são Vocês são tão apegados à música Que daqui a pouco vão querer acabar até com a cabrocha Não, não Cabrocha não Não, isso não Cabrocha é patrimônio nacional Erivelto Erivelto Sua mulher tá lá fora Caindo de sono Ela tá acostumada Erivelto, você acha justo ela dormir num banco de automóveis? Ah, o banco é confortável Erivelto Não fica bem deixar a esposa sozinha, não Até você, compadre Até eu, sim, senhor Posso, por favor, desencostar dessa moça e ir pra casa? Vambora Com esse nome de santo tinha que passar sermão, né? Quanto é aqui? Hoje quem paga a conta sou eu Por favor De quem é isso? Hã? Sei lá, isso daí deve ser de uma das suas irmãs Isso é brinco de marafona, não é das minhas irmãs Só pode ser de uma das suas cabrochas Ou da sem vergonha da Estela Acabou realmente, né? Estinha na sua cabeça Não, não precisa, Erivelto Eu não sossego Eu não sei se aconselhante que é isso aqui Você me trai Eu sei que você me engana com essas pilantras Para com esse sururu, senão você vai acordar as crianças Mas o que foi dessa vez, meu Deus? Diz que achei um brinco no meu automóvel Aquilo não é automóvel É um rendezvous ambulante Aneguinha Aneguinha Erivelto aprontando das suas de novo Severina, boca de Siri Severina não, mamãe Pelo amor de Deus É Lila Eu acho que Davos está certíssima de cobrar explicações Você não acha nada Em briga de marido e mulher Não se mete a colher Mas, mamãe E isso vale pra você também, viu, Nair? Quando se ganha o pão, não se come a carne Já dizia Antônio Zovetti O que você está falando aí, criatura? Você podia ao menos respeitar o lugar onde a gente trabalha E respeito E respeito você e amo você E amo só você Para isso Jura que é minha mãe Jura que é sua mãe que você quer Jura Fizeram as pazes? Olha, eu gosto da sua filha Mas é duro de aguentar os xiliques dela Como se ela não tivesse motivos, né? Você não se meta? Ó Para a senhora comprar um rádio? Eu já tenho rádio É melhor você comprar um presente para a sua mulher Mas eu não tenho mais nada para comprar para ela Que tal rosas amarelas? Pois calou Amanhã estão mortas Uma joia outra vez? Ao menos dura para sempre Bom É, Nair Vamos Onde você vai com tanta pressa? É um ensaio da escola Você quer nos acompanhar, Lila? Eu não vou Você devia ter ido para depois me contar quem é a vagabunda que ele está andando Eu Por que você não deixa teu homem em paz? No começo era cafajeste, agora é teu homem Quanto foi que a Eriveto lhe deu dessa vez? Eu não quero que teu marido te deixe É isso que ele é, teu marido Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Não foi isso que você jurou quando casou com ele? Ele também jurou e me trai com tudo quanto é pilantra Isso é o que dá ter casado na Umbanda Na Umbanda ou na igreja, tanto faz Mas o homem trai, minha filha O homem é assim mesmo Eu nunca vi o papai com outra mulher Ah, mas eu vi Fiquei quieta E se você não for burra, vai ficar calada também O homem e o Eriveto não me conformam que ele tenha outras Então se prepare para ele ir embora, minha filha Porque se você não usar a cabeça, é isso que vai acontecer Então você Obrigado.